Às 7 horas com 40 minutos, a gente continua falando aqui de economia, só que de um jeito diferente, super salários de juízes, o que vocês acham? O Conselho Nacional de Justiça fez um pente fino sobre os possíveis super salários que foram recebidos por juízes de tribunais brasileiros. No fim de setembro, foi cobrado, então, explicações dos TJs de todos os estados e também do Distrito Federal sobre esse tema. Na mesma época, a Corregidoria Nacional de Justiça do CNJ determinou um prazo de 30 dias para que as cortes encaminhassem todos os detalhes sobre possíveis pagamentos feitos em 2023 fora do teto constitucional. Com o fim do prazo, a Corregidoria agora está analisando as informações que chegaram até o órgão. O Conselho Nacional de Justiça informou à produção do Jornal da Manhã que os relatórios enviados já estão sendo verificados, mas sem uma previsão de conclusão. O CNJ ainda afirmou que até o momento não foram encontradas inconsistências. Entretanto, não confirmou quais tribunais já tiveram a análise concluída. O trabalho de apuração sobre possíveis pagamentos feitos a magistrados no ano passado está sendo conduzido pelo Corregedor, o ministro Mauro Campo Belmarques. O pedido feito aos tribunais do CNJ exigiu que os dados fossem apresentados de forma transparente com discriminação mensal, identificação dos magistrados beneficiados e a natureza jurídica dos valores. A decisão do CNJ em fazer esse pente fino sobre os possíveis supersalários aconteceu depois da divulgação de um relatório do projeto Dados Just BR ligado à Transparência Brasil. O documento revelou que algumas cortes brasileiras desembolsaram mais de 4 milhões de reais acima do limite salarial estabelecido pela Constituição, em valores resultantes dos chamados penduricalhos. Segundo o mesmo levantamento, quase 70% de um universo que abrangeu 13.200 juízes e desembargadores teriam recebido no ano passado valores entre 100 mil e quase 500 mil reais, além do teto salarial. Pedroso, essa pesquisa do CNJ só está sendo feita porque antes um projeto ligado à Transparência Brasil revelou que tinha uma situação suspeita de mais de 4 bilhões de reais acima do teto e aí não entra no salário, entra no penduricalho. Então, no papel está lá bonitinho o salário dentro do limite constitucional e o penduricalho acaba ficando de fora dessa conta, ao que tudo indica mais ou menos dessa análise do CNJ que disse que até o momento não encontrou nada? Vamos lá, o que a gente está dizendo aqui é que são 4 bilhões e 400 milhões acima do teto. A gente não está discutindo a outra despesa que estaria contida no teto. Vamos lá, os salários dos juízes, dos desembargadores, de uma elite do serviço público já são salários bastante altos e eles devem receber salários altos porque, inclusive, blinda ou deveria blindar de pressões externas porque eles precisam de bons salários para não serem corrompidos. Então, é normal você ter uma elite recebendo um valor ali considerado elevado nas sociedades. Isso acontece no mundo inteiro. O que não acontece no mundo inteiro é esse tipo de penduricalho, esse tipo de ganho acessório, esse tipo de desvio até de finalidade orçamentária. Então, quando a gente discute aqui inflação, quando a gente discute descontrole de gastos públicos para enfrentar de verdade todos esses problemas, a gente precisa, sim, de uma reforma administrativa que alcance a elite do funcionalismo público, os servidores da receita, os servidores militares, os servidores do judiciário, enfim, todos aqueles servidores que têm esse tipo de benefício adicional e que nem sempre têm ali uma lógica no desenvolvimento ou no crescimento da sociedade. O judiciário brasileiro é um dos que mais custa no mundo. Ele custa perto de 1,6% do nosso PIB. É muito dinheiro. O país emergente tem, em média, 0,5% do PIB comprometido com o seu judiciário. Então, a gente precisa equilibrar melhor essa balança, inclusive, para poder enfrentar os desafios que o Brasil precisa. Enfim, que bom que o CNJ tem feito esse levantamento. Já sei que a turma dos tribunais de contas tem feito esse levantamento também sobre os valores pagos ali para os tribunais de contas, para os servidores dos tribunais de contas. Enfim, a transparência, Bia, ela é um grande desinfetante. Ela traz luz e a gente acaba entendendo quais são os desafios que a gente precisa enfrentar. Tem muita gente boa no judiciário, nos tribunais de contas, no serviço público. Mas aí, muitas vezes, eles pagam por conta dessa turma que vai atrás desse jeitinho para receber um pouquinho mais. Às 7 horas com 40 minutos, a gente continua falando aqui de economia, só que, de um jeito diferente, supersalários de juízes, o que vocês acham? O Conselho Nacional de Justiça fez um pente fino sobre os possíveis supersalários que foram recebidos por juízes de tribunais brasileiros. No fim de setembro, foi cobrado, então, explicações dos TJs de todos os estados e também do Distrito Federal sobre esse tema. Na mesma época, a Corregidoria Nacional de Justiça do CNJ determinou um prazo de 30 dias para que as cortes encaminhassem todos os detalhes sobre possíveis pagamentos feitos em 2023 fora do teto constitucional. Com o fim do prazo, a Corregidoria agora está analisando as informações que chegaram até o órgão. O Conselho Nacional de Justiça informou à produção do Jornal da Manhã que os relatórios enviados já estão sendo verificados, mas sem uma previsão de conclusão. O CNJ ainda afirmou que, até o momento, não foram encontradas inconsistências. Entretanto, não confirmou quais tribunais já tiveram a análise concluída. O trabalho de apuração sobre possíveis pagamentos feitos a magistrados no ano passado está sendo conduzido pelo Corregedor, o ministro Mauro Campo Belmarques. O pedido feito aos tribunais do CNJ exigiu que os dados fossem apresentados de forma transparente com discriminação mensal, identificação dos magistrados beneficiados e a natureza jurídica dos valores. A decisão do CNJ em fazer esse pente fino sobre os possíveis supersalários aconteceu depois da divulgação de um relatório do projeto Dados Just BR ligado à Transparência Brasil. O documento revelou que algumas cortes brasileiras desembolsaram mais de 4 milhões de reais acima do limite salarial estabelecido pela Constituição, em valores resultantes dos chamados penduricalhos. Segundo o mesmo levantamento, quase 70% de um universo que abrangeu 13.200 juízes e desembargadores teriam recebido no ano passado valores entre 100 mil e quase 500 mil reais, além do teto salarial. Pedroso, essa pesquisa do CNJ só está sendo feita porque antes um projeto ligado à Transparência Brasil revelou que tinha uma situação suspeita de mais de 4 bilhões de reais acima do teto e aí não entra no salário, entra no penduricalho. Então, no papel está lá bonitinho o salário dentro do limite constitucional e o penduricalho acaba ficando de fora dessa conta, ao que tudo indica mais ou menos dessa análise do CNJ que disse que até o momento não encontrou nada. Vamos lá, o que a gente está dizendo aqui é que são 4 bilhões e 400 milhões acima do teto. A gente não está discutindo a outra despesa que estaria contida no teto. Vamos lá, os salários dos juízes, dos desembargadores, de uma elite do serviço público já são salários bastante altos e eles devem receber salários altos porque, inclusive, blinda ou deveria blindar de pressões externas, eles precisam de bons salários para não serem corrompidos. Então, é normal você ter uma elite recebendo um valor ali considerado elevado nas sociedades. Isso acontece no mundo inteiro. O que não acontece no mundo inteiro é esse tipo de penduricalho, esse tipo de ganho acessório, esse tipo de desvio até de finalidade orçamentária. Então, quando a gente discute aqui inflação, quando a gente discute descontrole de gastos públicos para enfrentar de verdade todos esses problemas, a gente precisa, sim, de uma reforma administrativa que alcance a elite do funcionalismo público, os servidores da receita, os servidores militares, os servidores do judiciário, enfim, todos aqueles servidores que têm esse tipo de benefício adicional e que nem sempre têm ali uma lógica no desenvolvimento ou no crescimento da sociedade. O judiciário brasileiro é um dos que mais custa no mundo. Ele custa perto de 1,6% do nosso PIB. É muito dinheiro. O país emergente tem, em média, 0,5% do PIB comprometido com o seu judiciário. Então, a gente precisa equilibrar melhor essa balança, inclusive, para poder enfrentar os desafios que o Brasil precisa. Enfim, que bom que o CNJ tem feito esse levantamento. Já sei que a turma dos tribunais de contas tem feito esse levantamento também sobre os valores pagos ali para os tribunais de contas, para os servidores dos tribunais de contas. Enfim, a transparência, Bia, ela é um grande desinfetante. Ela traz luz e a gente acaba entendendo quais são os desafios que a gente precisa enfrentar. Tem muita gente boa no judiciário, nos tribunais de contas, no serviço público. Mas aí, muitas vezes, eles pagam por conta dessa turma que vai atrás desse jeitinho para receber um pouquinho mais. E aí, muitas vezes, eles pagam por conta dessa turma que vai atrás desse jeitinho para receber um pouquinho mais.